Pô, da música, assim, tu falou, conversou com uma porrada de gente foda, o caralho. Tu... Como foi os caras, assim, mais foda que tu trocou ideia? Tinha que eu trocar ideia com o Kurt Cobain? Sim, esse erro rolou aquela vez, né? A gente cheirou pó pra caralho, velho, com ele, né? Não sei, porra. Não sabe dessa história? Não. É. Cheirou pó pra caralho. É! O Kurt Cobain foi o seguinte, cara. Eu tinha uma amizade, assim, eu conheci o David Grohl. Tá. Isso em Amsterdã, em 1989. Ele tocava numa banda chamada Scream, e nós tocamos no mesmo lugar, a gente se conheceu lá e tal. Aí passou dois anos, pego o disco do Nirvana lá no Nevermind, tá lá o cara. Falei, é o cara aí, o cara do Scream aí, meu, que foda, né, meu? Aí o Nirvana estourou e vieram pro Brasil, no Hollywood Rock. Eu falei, ah, vou colar, né, meu, pra eu conhecer o cara. Vamos ver se foi de graça nesse Hollywood Rock aí, colar na banca dos caras. E eu fui lá no Maxud Plaza, né? O David Grohl não tinha chegado ainda, mas tava o Kurt Cobain, a Kurt Ney Love. E tinha um cara, meu, ele era a Rode do Kurt Cobain, que é o Big John, cara. Quem é o Big John? O Big John é o guitarrista do Exploited, cara. É um gordão que tocou no primeiro e segundo disco do Exploited. Que por acaso, nesse mundo punk nosso, a gente já tinha ouvido falar um do outro já, cara. E o cara era a Rode do Kurt Cobain, cara. Foi aí que ele engedrou a gente no Kurt Cobain. E aí, como que foi? Conheceu o Kurt Cobain, mano? É, e fica ali todo tristão e tal, não sei o quê. Não é aquela coisa, né? E fomos lá e... Sabe que ele não falava inglês muito bem, cara? Sabe, meu? Mas ele pediu heroína. Eu falei, meu, aqui não tem essa porra, cara. Mas tem pó. Tem pó. Aí foi... A gente deu uma cara pra ele lá. Depois do show, ele veio pedir mais. Falou, vamos sair, né? Dá um rolê. Aí pegou o meu amigo no Corcel 2, cara. Caralho. Corcel 2, azul claro. Entrou eu, o Kurt Cobain, a Courtney Love e o Flea, cara. Caralho. O Flea e a menina do Hole. Eu não sei se é a baterista ou se é a baixista do Hole, que é a banda da menina da Courtney Love. E a gente foi pro Dare Temple, que era um bar grunge que tinha ali na Augusta, que era do Didio, né? Que era o cara que era dono do Matrix. Que rolê é foda, mano. Aí tinha um outro carro com mais um outro pó. Caguei pro Kurt. O bagulho é o Flea, pô. O que é o Flea? É o baixista do Red Hat. O White Chili Peppers. Ah, entendi, entendi. O que que é o Flea? É porque ele é muito fã do Red Hat. Eu não amo de nada. Eu sou um otário de música. E aí a gente caiu pra dentro ali. Quem tava dentro não saia mais. Quem tava fora não entrava mais. E ficou ali até 10 da manhã, cara. Cheirando pra caralho. Cheirando pra caralho. E qual que é os papos do Kurt Cobain? Cara, eu falei pra você que... Você não entende muito inglês. Eu entendi muito inglês naquela época. Lá tava... Se hoje em dia eu sou tosco, imagina em 1993, saca? Pô, mas é um rolê aí pra se lembrar, né? Não, é um puta rolê, cara. Tem foto dele com camisa do Rato de Porão, cara. Sabe? Eu tenho várias fotos dele, cara. Demais.